E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, boa galera, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E galera, no vídeo de hoje estou aqui no mapa incrível para 1.12, que é o mapa até a Lua Galera, nesse mapa aqui nós estamos, nós somos um cadete e estamos na nave interplanetária A gente vai passar por um treinamento básico pra gente ir para os próximos planetas, galera Bom, primeiro de tudo estamos aqui, né? A gente está em gravidade zero, galera, porque a gente está aqui dentro da nave, né? E vamos lá, vamos para o Starting Tunnel, o túnel do começo Opa, calma, abre aqui, beleza, abre aqui, ótimo, aqui tem a gravidade artificial, vou desabilitar Opa, ok, você viu que você estava flutuando? Agora sua gravidade está normal, equivalente à gravidade da Lua O que deve ser a nossa primeira parada Agora que você está com a gravidade, vá para Jump Room, beleza, vamos dar uma olhada aqui Na sala de pulo Ah, olha só, galera Tá, eu tinha falado que a gente estava na gravidade normal, mas na realidade não, ó A gente está pulando alto, viu gente? Beleza Vamos dar uma olhada aqui Sweet Room, beleza, pra gente botar uma roupinha de astronauta Eita, vamos ver aqui Cadete, por favor, pegue uma arma Pegue uma arma não, pegue uma armadura Ok, vamos botar aqui Caraca, galera, olha só, nós somos um astronauta profissional Beleza, tá, falo mais uma coisa Não, tá, peguei minha roupa, ok Bota-se uma habilidade especial Ok Que a gente não... Ah, quando a gente cai de uma altura muito grande A gente consegue dar um super jump Tá, o que pode ser utilizado pra gente ganhar alturas maiores Tá Beleza, então vamos ver aqui, ó Se a gente cair Pera, não, a gente não caiu muito bem, não Calma Se eu pular, pumba E cair aqui Caraca, beleza Beleza, ele falou que isso é um mecanismo do próprio... Da própria bota, galera Ok, que faz a gente dar um super impulso Tá, reator Ok Com a parte do seu treinamento você tem que subir até o reator Pra te... Você precisa do seu super jump Tá, beleza, beleza Não se preocupe Porque você é novo nisso E pode ter alguns problemas Não, beleza, beleza, beleza Tá, chega aqui Passou pra cá Beleza, parkourzinho básico Ok, e agora super jump, né Caraca, o reator é longe, viu Mas eu vou Ok, subir Tá Pra cá Ai, beleza, tá Vou ter que ficar caindo e pulando Caindo e pulando Beleza Ué Eu não vou subir mais que isso, não? Vamos Beleza Tá, daqui pra lá não dá Ou dá e eu que sou besta Não, não dá, ó Aí, ó Aí, ó Dá não, viu, jogo Dá não, viu Mas vamos cair, vamos cair Vamos lá, altura maior Cai Beleza Beleza Ué Como que eu vou subir até lá? Pumba Beleza Eu só consigo até aqui Mas até lá não Ah, eu tenho que cair aqui Beleza Ah, agora entendi Agora entendi Beleza Então não é questão De quanto maior a queda Mais longe a gente vai E se uma questão de Caiu Você vai subir Beleza Pumba Ok Ah, não Não, não Dá zero pra mim, viu Eu não sou um cadete bom, não Beleza Aqui Sobe aqui Beleza Vem pra cá Tá Aí, agora Pula daqui até aqui Certo Beleza Ah, aí quase Quase, quase Vamos de novo Pumba Beleza Subi Ok Tá Opa Eu ganhei uma habilidade Só que ainda não Cheguei até lá em cima não Calma Pronto A visão daqui de cima É Tá bem grande, viu galera Tá, mas calma E daqui A gente vai até onde? Vem pra cá Vamos ver Vamos ver Vamos ver E Pumba Beleza Subimos aqui Aí agora Daqui até ali Vai pra lá Putz, mas não Tem que ser algo mais perto E Daqui Até Aqui Não Ué Da onde que a gente vai agora, galera Calma Daqui até aqui Tranquilo Mas agora Daqui A gente não tem um bloco tão perto ali Só se for daquele outro lado Beleza Vem pra cá Aí, ó Não vai Não é o troço suficiente Eu precisaria ir mais longe Beleza E Consegui 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 Beleza Estamos aqui na sala do reator Ótimo Essa nave Beleza Como você provavelmente sabe Não está em toda a sua capacidade Mas eu tenho certeza que não é difícil arrumar Você tem que ir no console e acessar Pra ver qual partitura está offline Beleza Vamos aqui na portinha Que é a única portinha que tem Beleza Eu sei que eu quero ir pra lua, galera Eu quero ir pra lua Ok Sala do console Ótimo Beleza Pumba Vou apertar todos os botões Acessando o console Pum, pum, pum Ah não Só tem um botão Tá Acessando o log.zip Tá Ah, eu tenho que clicar Acesse Pronto Abrindo o log.zip É o que eu estou no PC aqui Toc, 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 toc Você quer reabilitar o núcleo O reator? Sim Religar o núcleo Tá Transportando para a lua Ok Por favor Espere para a hiper speed Meu Deus, galera Ok Beleza, beleza, beleza Transporte completo Por favor Saia para a central Ótimo, galera Agora Vamos para a lua Beleza, galera Estou aqui na sala central Onde a gente vai Para a lua Essa daqui é a saída E beleza Tem um botão Vamos apertar e vamos Ok Tá Como você pode perceber Estamos Na atmosfera da lua Ok Olha só Que massa Galera Olha a terra lá em cima Tá O que ele está falando É que a gente tem que subir Para pegar o melhor sinal Possível Beleza Vamos lá Vamos lá Esse é o nosso objetivo É subir no parkour E ir até aquela pedrona lá de cima Beleza Vamos lá Então já começa aqui na pedrinha Pumba 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 Certo Vem mais um Ok Beleza Até agora está tranquilo, galera Até agora está tranquilo Ai Só porque eu falei, viu E se eu pegar o impulso? Beleza, galera Voltei para o lugar Ok Então a gente vai poder abusar Do nosso impulso, galera Ai Tá Agora calma, calma, calma Vem para cá Que é uma parte alta Beleza Tá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Por quê? Como a gente tem um impulso Por causa da nossa bota especial Quando a gente cair Tipo agora A gente pode dar uma recolocada Nas nossas É Na nossa vida, né, galera Ok Vamos Beleza Vai Ok Vamos Beleza Tá Agora Eu acho que a gente vai ter que dar o super pulo, viu, galera Ou será que dá, hein Vamos ver Ai meu Deus Ai meu Deus Deu Não, não deu Vem para cá Vem para cá Vem para cá Será que a gente consegue subir até lá? Então acho que a gente está muito alto, né Está muito alto Está muito alto Ferrou Ferrou A gente não vai conseguir voltar Beleza Vem, vem, vem Ai meu Deus Tá O bom é que a gente está pulando infinitamente Beleza Vamos, vamos, vamos Tá Para cá A gente caiu naquele negócio no super pulo Mas eu não sei se dá para a gente ir direto, galera Beleza Ou eu não peguei impulso suficiente Vamos Hop Eu acho que agora vai Agora vai Ai, não Filha, não vai Por muito pouco Por muito pouco, galera Calma Eu vou conseguir E eu já venho Beleza, galera Cheguei aqui É Foi só um negócio de impulso Eu tinha que ter ido um pouquinho mais na ponta do bloco E aí Daquele para esse foi basicão Então eu já vim para cá E vamos lá Ué Ué Tá Eu acho que isso aqui é só um checkpoint, galera E isso aqui não é, querendo ou não, o objetivo final Mas vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Pumba Beleza Vai no foguetão Ah, não Vamos no foguetão Ah, o foguete é para dar um super pulo, né Beleza E Aham Ok Tá Agora que a gente está aqui em cima Onde a gente pode ir? Ué Tá Calma, 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 calma Ah, a gente pode vir para esse, certo? E cai para cá E pumba Aham Saquei Tá Agora daqui A gente pode ir para aquele bloco, será? Vamos Eu vou conseguir Beleza Ai, meu Deus Eu estou pulando o bloco Esqueci Vamos Beleza Vem para esse Eu vou conseguir Ok Opa Mais um Eu vou conseguir Beleza Mais um Eu vou conseguir Beleza, galera O importante é que a gente está usando O super pulo, galera Quanto mais a gente usar Mais longe a gente vai Ok E já vamos chegar aqui no checkpoint E Alguma coisa? Não, de novo não Eu acho que isso daqui não vai dar Nenhuma mensagem mesmo, galera Vamos O bom é que a gente está num negócio infinito De super pulos, galera Ok Beleza Então vamos aproveitar o máximo que dá Lembrando, galera Isso não é um bug E sim a coisa do jogo mesmo Porque a gente tem essa bota especial E como a gente não está subindo de altitude A gente está só ficando no mesmo nível Eu não estou subindo, sabe? Mas agora Aqui Isso já vai acabar A farra já vai acabar Que nem, ó Pronto, foi Acabou Beleza Ok Tá Provavelmente vai ter algum Um bloco que a gente vai precisar Dar o super pulo Beleza Vem para cá Ai, meu Deus Será que dá? Pumba Beleza Ótimo Tá É Eu acho que aqui a gente precisa do super pulo Ou dá pra chegar até lá Beleza Não, não deu Ok Calma, calma, calma Meu Deus Eu caí muito Ok Vem para cá Beleza Daqui Putz Vem para cá Beleza Eu quase escorreguei, galera Quase escorreguei Chegou aqui na pontinha Vamos Pumba Beleza, foi Agora daqui Tem outro ali Beleza Então Calma Tem mais um perto? Não, só esse Então Vamos Ok, foi Agora daqui Pro planetinha Pro meteorito Beleza Vem para cá Ok Tem um foguete ali Tem algo para a gente cair? Não Estranho Ah Ou será que é agora que a gente cai no foguete? Eu acho que é agora, hein Então vem para cá Cai no foguetão Pumba Ué Mas do foguetão não vai até lá? Calma Tem algo que eu estou esquecendo aqui? Porque, ó Esse lugar é bem alto Só se Já sei Já sei Eu venho do foguete Não foi Não 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 A gente caiu aqui Calma Vamos Pumba Ai, meu Deus Eu caí de novo Calma Vamos aproveitar o negócio Beleza Impulso Calma Quero mais um impulso Quero mais um impulso Beleza Vem para cá Ótimo Caraca, galera Vou ter que Vou ter que fazer todos esses pulos de novo Não Tá Beleza O bom é que aqui eu já decorei tudo, galera Aqui eu já manjo de tudo Beleza Volta para o meteoro Para o pedaço de pedra Agora vem para esse outro Ok E aí, galera Você já pensou que ia fazer parkour na lua? Tá Agora aquele ali eu não sei, viu Eu sei que tem algo a ver com aquilo, né Com esse negócio Mas e aí Como que a gente vai até lá? Será que daqui? Ah Eu tinha que ter pego o menor bloquinho Beleza Funcionou Bom que funcionou Agora daqui Vem para cá Opa Beleza Eu estou pegando bem na beirinha do foguete Não 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 Calma Vai dar para voltar Vai dar para voltar Beleza Que susto, galera Que susto O bom é que essa gravidade pode ajudar a gente Ou não, né Ok Vamos Pumba Beleza Ok Foi nesse que eu caí, né Então é nesse que eu não vou cair mais Beleza Foi Deu certo Tá, agora daqui É, vamos ter que ir reto Vai Beleza Foi Galera 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 Não deu Não deu Meu Deus Não Não, 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 não Eu não acredito Eu não acredito, galera Eu não acredito que a gente caiu até aqui Calma Galera Quando eu voltar lá Eu volto, beleza Ok, galera Eu estou aqui no bloquinho Vamos lá É agora, hein Beleza Foi Beleza, beleza, beleza Eu entendi É melhor eu ir naquele do que no da esquerda, né Então vem Não Não, não, de novo Não Maldito seja Vamos, galera Agora vai Não Tá, galera Eu voltei aqui Eu acho que eu tenho uma ideia E se eu pular naquele foguete Naquela parte Será que eu vou tomar dano e ir pra lá? Vamos tentar Não Agora ferrou mesmo Agora ferrou mesmo Calma, galera Eu já venho Beleza, galera Vamos lá Eu estou aqui na ponta do bloco E vou até a outra ponta Quase, quase, galera Quase Foi, 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 galera Foi, beleza É aquele negócio É só impulso E ir na ponta do bloco Tá, agora daqui Acho que a gente consegue aquele bloquinho Ou aquele já dá Vamos lá Beleza, foi Ok E agora Acabou O que que tem aqui? Beleza Calma Vamos Ué Foi, 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 foi Calma O que aconteceu? Tem coisas verdes ali Calma É... Bem, você conseguiu fazer o desafio Agora o próximo A próxima parada é mais interessante Estamos em Marte E temos aliens Mas, galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Se você quer que eu continue com esse mapa Não esquece de deixar o seu like E até o próximo vídeo Falou Bate aqui Tchau 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 Tchau